Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, aqui quem fala é gudu E hoje eu vou fazer uma maquiagem pro Halloween aqui, do Curve Vai trabalhar assim, né Mas eu vou editar o vídeo também depois Com um pouquinho, né Tô gravando aqui pra uma Sony Cybershot 14.8px Talvez meu áudio fique ruim, fique tremido, tô com pau de céu Tô com a minha namorada aqui, ela vai fazer a maquiagem Vou começar só a mostrar pra vocês E quando chegar na metade da maquiagem eu volto Tenho pouca bateria, só tá com dois palitos ali, tá na metade 50% E também a câmera cabe 41 minutos de vídeo Mas talvez eu grave parte 1, parte 2 Se eu quero gravar um pouco lá na empresa também, tirar foto E por enquanto é isso, tá bom pessoal? Então perceba como é que tá a minha cara, o antes Né, depois vocês vão vendo o depois Certo? Só vou começar aqui, dar um start aqui Só pra vocês verem como é que é, né A parte branca Salão de beleza em casa, hein Vamos lá que o áudio não fique ruim Hum, tem cheiro bom essa tia Sensacional, hein Cheiro bom mesmo, hein Cheiro bom mesmo, né Cheiro bom mesmo Depois se dá uma Dá uma espalhada Eu devia ter tirado uma foto antes, mas Depois eu me vi A única diferença, pessoal Não tô fazendo a folha não, né A única diferença que eu vi Nas maquiagens É que o pessoal já pinta Parte do olho de baixo De branco E eu não recomendo Porque fica muito, muito mais claro Né, na maquiagem que eu for O pessoal, ele faz tipo uns olhos de panda Então eu vou tentar seguir muito mais o padrão do filme É, de manter Não pintar a parte do olho branco Porque senão fica muito, muito espumaciado Mas manter só a pálpebra pintada E a válida de baixo E não pintar a boca também Porque a boca a gente vai fazer de De preto Não precisa pintar o pescoço, tá, galera Mas o nariz precisa Enfim o gregão da tatu aí A parte do risco também é reta e tal Não pintem a sobrancelha de branco Porque fica estranho Só reforça depois com o lápis A parte do cabelo Pode dar uma entrada no cabelo Pra pintar um pouquinho de branco Não tem problema, tá, galera Bom, é isso por enquanto Eu vou pausar o vídeo E daqui a pouco a gente volta na edição E tudo mais Porque senão minha bateria vai pro saco O vídeo vai pro saco Meu braço câncer E por aí vai, tá bom? Então, deixa eu pausar aqui É só apertar aqui no on off Nunca lembro Não sei mesmo Bom, galera Estamos aqui finalizando Dá uma olhada como é que ficou aí, ó Mas tá faltando alguma coisa ali Só pra mostrar pra vocês Mas vamos aí O risco dá um dedo antes de fazer por... Dá um dedo antes de fazer por... Pode puxar, hein? Puxa mais Puxa reto e importa só no final Você tá apertando aí? Usa o lado direito Você sortou aí? Vai Tira o terceiro Bom, galera Deixa eu pausar aqui Só pra finalizar Aí, agora você cura E aí, suavemente Isso, ó Por aqui, né? Não rola Não rola Porque senão vai ficar muito difícil Bom, galera Não sei se vocês vão estar me escutando direito Mas eu tô chegando aqui na Sykes S.I.K.E. S do Brasil Onde a empresa que eu trabalho E eu vou mostrar um pouquinho Só um pouco Porque talvez não dê certo Beleza? Não sei se vai dar pra poder filmar lá dentro Mas, ok Vamos ver Se a galera vai perceber Tá todo mundo fantasiado Então, vocês podem ver o tema, ó Esse ano é da Hogwarts Nossa, ficou horrível E talvez esteja bem desfocado Mas... Vamos ver a galera lá na turma, né? Bom dia, bom dia Eu tô um pouco atrasado Ó, esse dali é o meu trainer Que não veio fantasiado Não sei porquê E aí? E esse daqui é o pessoal da turma Cara, tá muito desfocado E é isso, galera Valeu e até depois É isso aí É isso aí Legenda por Sônia Ruberti